Antônia é psicóloga. Com 61 anos de idade e 10 anos de profissão, ela sabe o quanto o trabalho que desenvolve é importante. Há um ano, faz parte da equipe do Núcleo Reflexivo Reconstruir da Assembleia Legislativa, que oferece atendimentos voltados para homens autores de violência doméstica. Os encontros ocorrem na unidade às quartas-feiras. É aí que ela entra em ação. Através de roda de conversas semanais, e são eixos temáticos. A gente tem um ciclo de 14 semanas e a gente vai abordando esses temas com a intenção de reeducá-los, de ressignificar o comportamento deles, para que eles retornem para a sociedade, para o meio familiar, com uma outra percepção do que seja a violência doméstica e familiar. Com 51 anos de idade, Nilson é um dos atendidos pelo Núcleo. A participação dele nas rodas de conversa é voluntária e diz que a vida mudou após isso. Mudou completamente, porque quando eu passei a fazer parte do Núcleo Reconstruir, eu era um cara muito agressivo, sabe? Eu não tinha respeito com as pessoas, hoje eu passei a ter, principalmente em casa com minha esposa. Fazer com que os autores reconheçam os erros para mudar de vida é um trabalho desafiador. Porém, no final é gratificante, principalmente quando a mudança é perceptível. Estou fazendo 10 anos de formada em psicologia e para mim estar trabalhando e levando conhecimento e mudança de comportamento para as pessoas, principalmente para a família, com qualidade de vida, eu só tenho a agradecer. Já essa psicóloga trabalha no Centro Humanitário de Apoio à Mulher, o CHAMI. E diferente de Antônia, ela atende mulheres vítimas de agressão. E um dos desafios enfrentados é fazer com que as mulheres aceitem que estão em um relacionamento abusivo. O principal, o que mais mede com essa vítima é justamente a violência psicológica, que é o que causa mais sofrimento, é o que vem acontecendo há muito tempo. Então, inicialmente, essa vítima é atendida pela equipe multidisciplinar. Depois, se a vítima tiver interesse e quiser, a gente faz um suporte psicológico. Como profissional, ela se diz satisfeita com o trabalho desenvolvido no CHAMI. Gratificante, é maravilhoso você poder somar, acrescentar e ajudar pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência psicológica. As crianças do programa Abrindo Caminhos também recebem atendimento psicológico, mas de uma maneira lúdica. A responsável é a Mônica. Cada criança que aqui vem, vem com uma demanda significativa. E é importante a gente enfatizar que a criança é um ser em desenvolvimento. E o trabalho da psicologia, justamente, é dar esse suporte, conduzir esse ser humano para que possa ter um desenvolvimento saudável, emocional. No dia em que se homenageia o psicólogo, Mônica também ressalta a importância do profissional na vida das pessoas. A gente sabe muito bem da importância da psicologia na vida do ser humano, que favorece de forma bem específica, principalmente, na busca desses recursos, do autoconhecimento, da autonomia e de vários fatores, principalmente, de buscar eficiência de lidar com as dificuldades da vida.